Começa vem piranha, vai! Rolando a pontaria, chama elas que elas brotam Que é o tresim da potaria Que é o tresim, tresim, tresim da potaria Que é o tresim, tresim, tresim Que é o tresim da potaria E ela passa esfregando, tacando a pocetinha Passa esfregando que o trenzinho da potaria Vai descendo, rebolando, vem morena, vem lourinha Vem tacando essa poceta que o trenzinho da potaria Você é o vagão da putaria, eu já avisei um maquinista Que pela esquerda só embarca a chica é pica Que pela direita só embarca a chica é pica E pela esquerda só embarca a chica é pica Que pela direita só embarca a chica é pica Ela gosta de putaria, ela gosta de cachorra, safadeza E muita sucessada, ela é preparada, ela é chapaquete Tacabuceta, mulher vai, tacabuceta, presente Vai, tacabuceta, mulher vai, tacabuceta, que eu tô presente 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 Começa a ver piranha, vai, rolando a potaria Chama elas que elas brotam Que é o trenzinho da potaria Que é o trenzinho, trenzinho, trenzinho da potaria Que é o trenzinho, trenzinho, trenzinho da potaria E ela passa esfregando, tacando a pocetinha Passa esfregando, que é o trenzinho da potaria E ela passa descendo, rebolando Bem morena, bem lourinha Vem tacando essa poceta Que eu tô presente Que é o trenzinho da potaria Você é o vagão da potaria Eu já avisei um maquinista Que pela esquerda só embarca a chica é pica Que pela direita só embarca a chica é pica Que pela esquerda só embarca a chica é pica Que pela direita só embarca a chica é pica Ela gosta de putaria Ela gosta de cachorro Safateza E muita sucessada Ela é preparada Ela é cheapa quente Tacabuceno, mulher vai Tacabuceno, mulher vai Tacabuceno, mulher vai Pode falar que o THB é foda E ela é foda de verdade É o Duduzinho Pérez, todas elas gostam